O time... Vai pra lá pro campo logo. Ei, Chiquinho, pode levar agora direto, Francisco? Você pode dar o sinal aí, por certo, que ele tá escutando aqui pelo telefone. Você já pode arrear o telefone definitivamente e a gente levar e prosseguir com a nossa transmissão entre São José e a representação da equipe do Linares aqui do estádio Guilherme Carvalho. Eu posso levar direto agora. Já estamos falando aqui de Linares. Meu caro Val, mas tudo ok? Parece-me que vai começar o espetáculo. Vai começar o espetáculo aqui na cidade de Linares. Tudo ok? São 15 horas e 34 minutos em Macapá. Parece que tudo ok agora, Rolandino. Exatamente. Tá tudo preparado. Aguardando simplesmente um minuto de silêncio aí em... Em homenagem ao falecimento do Ayrton Senna. Isso foi uma tristeza para o esporte. Me sinto até um tanto emocionado. E esperamos que esse embate começou o espetáculo. Rola a bola aqui no estádio de Linares. Começa o espetáculo. A questão do nosso tempo, eu quero dar um alô aí para o Tony, que quando eu gritar o tempo, você pode soltar a vinheta que eu dou. O tempo... Esteja no caminho certo. Estamos vendo o lateral direito a sair muito bem. Haja visto que o forte do Linares é o seu ponto esquerda, mas até o momento ele não consegue se sobressair. O outro aspecto é a defesa do Linares, o seu meio campo, bate muito. Então é necessário que todas as vezes que o São José... Amarelo para a China do jogador da representação da equipe do Linares. É o time da casa que tenta ir para o ataque. Vem pelo lado direito aqui. O Orlandino já contou toda a história dos primeiros minutos aqui no campo. Guilherme Carvalho, que recebe um público muito bom. Lá vai a equipe do Linares pelo lado direito com o jogador Cajulino. Chega Chubinho! Um leão ali atrás e acabou tirando a jogada. Arremesso manual favorecendo para a equipe do Linares. Vem pelo lado direito, exatamente o camisa número 2. O camisa número 2, China na cobrança. Não tem pressa, demora-se muito. Já tem jogador no aquecimento do Linares por aqui. O técnico preocupado da equipe do Linares agora foi cobrado. Arremesso, atenção na cabeça do Alencar que tira por lá. Ficando com o jogador camisa número 10, exatamente o Igor. Lançou pelo lado direito com o China, tentou rodou... Aqui o tempo de jogo! Na marca de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos jogados aqui em Linares, no placar da Equatorial. 15 horas e 57 minutos quando o jogo está parado e a torcida está vaiando, hein, Vau? O jogador se atrapalha. Lá vem a representação da equipe do Linares pelo lado esquerdo com o jogador camisa número 11, exatamente o Arildo. Ele se esforça demais, mas não consegue, Vau. Camisa número 11, que é o Arildo. Ainda na jogada, Arildo, atenção, bateu, rodou, piou, passou, beleza. Fica com o jogador da camisa número 5, exatamente o Rocha. Lançou muito forte! Ela acabou saindo pela linha de lateral, Vau. Da equipe de São José, faça uma trama no jogo, segure o jogo e lance para o lado esquerdo, que nós vamos penetrar facilmente na defesa do Linares. É tiro de meta favorecendo a representação da equipe do Tricolor, que vai empatando aqui no placar. Zero para a representação da equipe do Linares, zero também para a representação da equipe do Tricolor. No estádio Guilherme de Carvalho, decorridos 35 minutos de jogo. No placar da Rádio Equatorial, permanece São José, zero. Linares também, zero. Na capital de Vitória, são 16 horas e 10 minutos. Lá vai, é necessário que tenha um pouco de cautela no lançamento da bola, para que na realidade o jogador parte. Vai partir para a bola, tudo pronto. Expectativa muito grande, estádio de pé. Agora sim, o Léo Feldman autoriza. Lá vai o China, atenção, correu, bateu. Está fendeu! Vau! Defesaço espetacular do goleiro Clivaldo. Autoriza, lá vai o China, atenção, correu, bateu. Defendeu! Vau! Feldman autoriza, lá vai o China, atenção, correu, bateu. Defendeu! Não foi fora da área e o juiz marcou, mas tudo bem. Quando não é, não entra. Clivaldo foi bem na bola, pegou o pênalti. Está certo aí também a opinião do Valtinho, diretor, bem emérito, na representação da equipe do São José. Quando vai a equipe do Linares no ataque, ia porque a bola acabou saindo. Arremesso manual, favorecendo a representação da equipe do Linares. Lá vai o da camisa número 2, o garoto que perdeu o pênalti. Deixando ainda com ele, ele na jogada é o China, atenção. Tentou achar seu companheiro no lado direito, não conseguiu, ela acabou saindo. E arremesso manual, favorecendo a representação. O São José, usar dessa forma que eu estou fazendo essa observação desde os primeiros minutos da partida. Se tomar uma segurança ali, segurar, prender um pouquinho a bola. Lá vai Jacínio na jogada pelo meio do campo, é o da camisa número 8, atenção Jacínio. É o creolino, é o bom moreno aqui de Linares, lançou para o Arildo no lado esquerdo, atenção. Pode efetuar, efetou o cruzamento, ela vai passando. Por toda a extensão da grande área, ele não acha nada, passou por China. Melhor aqui para o camisa número 9 da equipe do Linares. Exatamente, o Rossi lançou no alto, não consegue, ficou com o jogador que é Igor. Lançou um pouquinho mais atrás, quando o árbitro da partida termina o espetáculo. A reportagem... Aqui do Linares, e hoje faz parte da diretoria do Linares. Edmilson, como é que está? Como você vê esse primeiro tempo, aonde que o Linares perdeu o gol e o Jorginho, namorador, sai expulso? A expulsão do Tec foi injusta, porque ele tem direito de permanecer as maiores de estádio para dar instrução. Agora, contra o jogo, o Linares está indo muito bem. Nós aí tomamos tudo para ganhar esse jogo hoje. Não tem dificuldade, não, é só trabalhar aí, mais garra, está precisando um pouquinho mais de garra dos jogadores, que nós vamos conseguir um resultado positivo, se Deus quiser. Ok, e muda alguma coisa aí para o segundo tempo? Eu creio que não, acho que o time vai ser o mesmo, está dando certo, vamos ver se daqui para lá, saímos daqui vencedor. Quem assume o lugar do namorador? No segundo tempo? Não vai ninguém assumir, vai dar instrução daqui de cima mesmo, passada para o preparador físico, o professor Elias. Ok. Edu Vídeo. Presidente do Linares. Vamos pegar o microfone da televisão, da publicidade local, né, porque a gente está transmitindo também para... Começa o espetáculo aqui na cidade, no Campo Guilherme Carvalho. É a representação da equipe do Bragantino pelo ataque pelo lado direito, que é o camisa número 3, é o Linares. Linares, atenção, mas o Bragantino está danado, rapaz, o que é que entrou o Bragantino? Agora eu vou até escrever aqui Linares, para não atrapalhar, né? Mas é a equipe do Linares que vai pelo lado direito, lá com o jogador camisa número 7, dançou o fricote, perdeu a... Importador ali, mania de qualidade, antenas parabólicas, aproveite, aproveite o momento da Copa do Mundo e adquira a sua antena parabólica. Importador ali, mania de qualidade. É o Júnior na jogada agora, moatou no peitoral, vai embora, tentou, a dança da Galinha não consegue, a bola acaba saindo, ficando para a defesa da representação da Linares com o jogador camisa número 6, que é o Silvio. Brigando, é cercado pelo Júnior, não consegue a ultrapassagem, chega melhor, mas o... Do Linares, vai por dentro, vai na jogada, vai o jogador que é Juliane, lançou! A franela amarela já estava no alto, vai o... A equipe do Linares, a torcida realmente calada aqui em Linares, lá vai a representação da equipe do Linares, ainda com a camisa número 8 na jogada, atenção, o sol é muito forte aqui para a frisão, olha lá o Linares, bateu, ela passa! E a camisa número 11, passou beleza, passou bonito, vai embora, atenção, olha lá, é perigoso, lá vai o garotinho arido, atenção, pode lançar, chega, parece coelho, Luiz Augusto, vai! Arremesso manual, favorecendo a equipe do tricolor do bairro do Laguinho, abraçando aí no Laguinho, o nosso repórter esportivo era o domer de toda a equipe técnica da 1350, abraçando o Tony, ao Chiquinho, ao Vasco, ao Éder e também ao Zé Roberto aí no parque transmissor! É o Linares que vai para o ataque pelo lado esquerdo, atenção, lançou beleza, o toquinho curta, muita gente aqui na nossa frente, ela acaba saindo, arremesso manual, favorecendo a equipe do Linares, já foi cobrado, chega primeiro o Varela na jogada, sai jogando, tira de lá o perigo, o Linares tenta apertar agora, ficando com o Amaral ainda, se recupera o Amaral, chega com ele, passou por um, por dois, pelo terceiro, vai embora, chega agora o camisa número nove, que é Rossi, e acaba recebendo falta, e o árbitro vai lá, hein, Val? Ô Val, tá dando um problema novamente que eu não tô lhe conseguindo realmente lhe escutar, tava tão legal aí, e veja que é algum problema aí com você, é que eu não tô conseguindo lhe sintonizar em alguns momentos, tá certo? Você verifique aí uma melhor posição, que eu não tô conseguindo lhe localizar, não tô lhe conseguindo, eu não sei se você tá ouvindo, tá me ouvindo bem, mas eu não tô conseguindo lhe ouvir, não tô conseguindo lhe ouvir, quando a escanteio favorecendo a representação da equipe do Linares pelo lado esquerdo, olha lá, efetua o cruzamento, sai Grivaldo, sai de sua meta e defende com tranquilidade. A representação da equipe do Linares pelo lado direito, é o jogador da camisa número nove, exatamente o Rossi lançou muito forte, ainda correndo muito, vai o Linares, vai aprofundando na linha de fundo, vai efetuar o cruzamento, chega por baixo o Claudomiro, evitando o cruzado com o esporte da terra. É a representação da equipe do São José, que tentava ir para o ataque, não consegue, 30 minutos, Orlandinos, 30 minutos e o São José tá resistindo, inclusive com oportunidades. É, exatamente, aquela substituição, ela fez um tanto de efeito na sua coordenação de meio de campo, porque o Valério é um jogador que quando pega a bola, ele segura e sabe coordenar a jogada, agora é necessário que a equipe do São José... Lá vai a representação da equipe do Linares, saindo de sua defesa, jogo parado, agora sim o balão subiu, desceu, chega na cabeça do Chumbinho, cortando o Chumbinho, ficando mais um pouquinho atrás ainda para o jogador da equipe do Linares, é o Arildo, é o Criolini, é bom de bola, se lateral, dançou beleza na frente do Júnior, ganhou a jogada, lançou muito forte, ela vai passando assim mesmo, o jogador consegue, atenção, vai efetuar o cruzamento, ela vai... Perde o domínio da bola para o jogador da equipe do Linares, sai jogando o Linares, chega Luiz Augusto, realmente Luiz Augusto jogando muito hoje, ficando com o Zé Augusto, lá vai o Zé Augusto, correndo na cortadora ali, mania de qualidade, antenas parabólicas, aproveite o menor preço da Copa, adquira sua antena parabólica, Londótica, a opção certa de sua vista, Armas em Santarém, o menor preço, o preço mais barato de gêneros alimentícios, lá vai o Linares novamente no ataque, atenção, passou, beleza, o número 15, atenção, vai batendo o gol, demora-se muito, cercado pela defesa do Tricolor, sai jogando o Tricolor aqui pelo lado direito com o jogador que é Júnior, não consegue muito forte, ainda acaba saindo o Val. Já vai o Linares, insiste o Linares pelo lado esquerdo, agora começa a defesa novamente, começa a defesa, atenção, torcedor, marque o tempo de jogo, decorridos no estádio, Guilherme de Carvalho, 35 minutos jogados no segundo tempo, no placar da sua rádio equatorial, zero para a equipe do São José, zero para a equipe do Linares, em Vitória, capital do Espírito Santo, são 17 horas e 20 minutos, 35, Orlandino, qual é do jogo? Olha, o São José, ele recuou um pouco, recuou ainda com esse de quê? O Alencar cansou, é um jogador bom, mas na realidade joga um tempo, né? No primeiro tempo também o Alencar teve aquelas observações que eu fiz, no que concerne a tornar uma complexa coisa, e acaba tumultuando. A forma de como ele se dirige para os atletas, traz com quem vem a causar um certo tumulto na arbitragem dele. Lá vai a representação da equipe do Linares, com o Elínio, corre muito, camisa número 15, atenção, chega por baixo Luiz Augusto! A torcida pede o pênalti, é isso, Val! Portanto aí o árbitro da partida é muito rígido, esse árbitro, é escanteio favorecendo a representação da equipe do Linares, chega consertando o jogador, que é Alencar aqui pelo lado direito, lançou muito forte aqui para o Juninho, não consegue dominar o balão, melhor para a defesa da equipe do Linares. Lá vai o da camisa número 9, recuada, ajudando a defesa que é o Rossi, lançou pelo lado direito, vai o garotinho do lado direito, atenção, lançou, beleza, agora para o camisa número 10 que é o Igor, brigando sempre à frente dele, Varela passou pelo Varela, ficou um pouquinho mais atrás para o Danilo, lançou, olha o cruzamento na área, sai que ele valdo de soco e consegue tirar o balão, lançamento, ela passa! Agradecendo a deferência toda especial do Brito Lima, grande desportista, lá vai o Linares, lá vai o Linares, pelo lado esquerdo, atenção, conserta a zaga do São José, já deu errado, já perdeu, olha lá uma bonita jogada do time do Linares, pelo lado direito, lançou forte, ela vai passando no pau, bateu! Pela linha de fundo, Deus nos acuda, Val! Linares aí da córnea de mangas curtas, jogada errada, ela sai, fatura já liquidada, já o Lundino, 44, mas é claro que vai ter alguma alteração, alguma ultrapassagem do tempo pela paralisação. É, eu acredito que o hábito deveria usar o bom senso, encerrar o jogo, porque exatamente nós não estamos tendo mais visão da bola, né? E para que na realidade a sua arbitragem não fosse complicada, né? Tá, encerrou! Termina! Termina o espetáculo!